E mas ela, agora é que eu me vi Dessa tristeza, de carros Foi de vós que eu me recebi Ó gente da minha terra E mas ela, agora é que eu me vi Dessa tristeza, de carros Dessa tristeza, de carros Foi de vós que eu me recebi E mas ela, agora é que eu me recebi Aplausos Estamos aqui E então, vós recebe aqui do Porto Jardim Como é que te chamas? Ana Rita Oh Ana Rita, e quando é que tu estás? Ano 14 anos Desde quando é que tu veste assim, gosto para ir a música? Desde que sei o que é música Sim E gostas de ir para procedires? É E isto é um bull? Ou tem mais elementos que se juntam aqui nesta? É um bull Muito bom Muito bom Estás satisfeita E penso que vais continuar com este rosto Pelo menos deputados Vou continuar Tens a ajuda aí do Tati e do João Manuel? É É É noto Está ocupada, bem tratada E alguém tem que tratar dela Agradeço os meus parabéns Obrigada Continuo E que tenhas muito sucesso Que é a Leila de Estreira Como se pudésse perguntar-te Que o teu passagem à Leila de Estreira É Natal na Rita Para dãs E alguma coisa que queiras dizer para dãs Para dãs Não, acho que eu tenho nada para te ver Mas obrigada Pronto Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada